olá olá galera por dentro do tour hoje tivemos o primeiro dia da etapa brasileira do circuito mundial e um dos destaques foi esse aí que a gente veio jogando muita água pra cima felipe toledo bateria disputadíssima contra samuel pulpa e calum robson ele venceu por uma margem mínima avançando direto para o round 3 e agora samuel terá uma bateria dificílima na repescagem contra gabriel medina bateria que promete show de sã felipe segue sendo um dos candidatos a vitória ele que teve vitória as três últimas participações na praia de itaúna agora ítalo ferreira olha a velocidade a rapidez desse giro aéreo ea segurança que ele aterriza realmente ítalo foi um dos melhores surfistas do dia surfando muito bem tanto para a direita quanto para a esquerda ele segue aí na luta para entrar no top 5 da elite mundial agora o super local joão chianca joão que é mais conhecido pelos tubos incríveis que pega na barrinha mostrando que tem muito conhecimento também na esquerda de itaúna a gente pode observar que ele ignora o balanço da onda ele sempre limpa uma manobra na outra joga muito água para cima já desce já vai para outra rasgada e finalizando suas ondas sempre no lugar exato joão chianca direto para o round 3 e agora olha isso aí iago dora no que pode ter sido a melhor manobra do dia olha a altura o ângulo dessa rotação é calma que ele aterriza manobra que valeu 883 jogou iago direto para o round 3 e colocou gabriel medina na repescagem medina que também surfou muito bem mas essa manobra e foi espetacular griffin cola pinto cola pinto que não vinha bem nos treinos não foi bem na sua bateria e foi para repescagem vamos ver o que que ele vai aprontar por lá mas não vem se entendendo nas esquerdas de itaúna agora ela a campeã da última etapa de saquarema carissa ela que tem um surf fortíssimo não foi bem pela manhã foi para a repescagem na repescagem ela venceu silvana lima venceu até com uma relativa facilidade e a gente sabe né que é um surf de peso muita força e atual campeã da etapa brasileira segue firme na competição como uma das favoritas outro nome que foi bem hoje foi tyler wright tyler que já venceu jogou também no postinho no rio de janeiro e certamente é uma das adversárias aí mais temidas campeonato provavelmente continuará amanhã o mar deve estar menor mas a competição que segue é é isso aí galera e até a próxima